Música Salva a galera do channel! Fala! Galera do channel! É! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso channel! Estou aqui com o meu filho Brian! Fala assim Brian! Fala assim pra galera! O Brian tá morando comigo e com a mãe dele e enfim, ele vai ficar aparecendo aqui no channel constantemente, se Deus quiser! E já tinha um tempo que a gente não aparecia por aqui né? Então eu tenho muita novidade pra contar pra vocês, tenho muito, muitas técnicas pra compartilhar com vocês e já deixa o like, já se inscreve no channel! Se tu não for inscrito nessa bagaça, esse canal respira bodyboard all the time! E como vocês viram no tema, no título, a gente vai hoje aprender a entrar no mar com a nadadeira! É isso mesmo! Vamos né Brian? Vamos sim! Calma um pouco aí, deixa eu falar com eles aqui! Vocês sabem que existem nadadeiras assimétricas, que é o caso dessa que eu uso aqui, e assimétricas, que tem os dois lados iguais né? E sempre que a gente tá iniciando nesse esporte, a gente tem uma dificuldade gigantesca pra entrar na água com essas nadadeiras! Então hoje eu vou ensinar uma técnica que talvez te ajude! Né? Não tô dizendo que ó... Ah, tu é o rei! Não, não, não! É só o que funciona pra mim que talvez funcione pra vocês, tá bom? Então põe o like e se inscreve aqui! Aqui a gente recebe no bodyboard all the time! Ó, deixa eu logo deixar bem claro aqui, que quando você tá usando um desse aqui, parece que você tá na lua, você realmente tem que andar, tipo, a passos largos né? E é isso que eu vou demonstrar pra vocês, a maré tá cheia, não vou ter muita opção pra andar com ele, mas o pouco que eu vou conseguir, eu vou informando pra vocês como é que eu uso, como é que eu faço essa técnica pra andar com a nadadeira! Eu espero que vocês conseguem, porque olha, o que eu vejo de reclamação de gente caindo no início né, que é muito difícil andar com a nadadeira, meus alunos também presenciais, eu percebo que quando eles vão entrar no mar com a nadadeira, eles estão com dificuldade enorme em levantar o pé, sempre tão topando, tão caindo, tão recebendo a onda na hora errada, então fica aí, aprende aqui nessa bagaça! Ó, tô falando aqui, mas nem sei como é que tá o vento, deve tá atrapalhando todo o áudio, não? Ó, estamos com a GoPro 12, demoramos pra caramba né, pra adquirir outra GoPro, e graças a Cristina da Fênix, a gente, e a vocês também que ajudaram naquela rifa, a gente conseguiu comprar a última GoPro, o último lançamento deles, tá aqui na minha mão agora, e eu tô falando com vocês por ela, é isso mesmo! E Dudu, o que aconteceu tanto aí que tu falou e tal? Pois é, é, houveram algumas mudanças né, eu não tenho mais ninguém pra filmar, sou só eu mesmo, e pra editar também, sou só eu mesmo, e enfim, se aparecer alguém aí, será muito bem-vindo a somar comigo no Tiano. Fala aí campeão, pra onde? É aqui, pra praia! Vamos pra praia, tamo indo agora, tô caminhando aqui porque aqui em frente de casa tá muito cheio de pedra, e fica muito ruim de eu demonstrar pra vocês a entrada com a nadadeira, mas a gente vai já chegar lá. Tá, então fala um pouco mais Dudu, é, sobre essa técnica que a gente vai aprender hoje né, a nadadeira galera, é, no começo ela, ela atrapalha mais do que ajuda, na verdade é essa, e ela tanto atrapalha ali, a gente remando pra entrar, pra pegar onda, como atrapalha aqui, em pé aqui na areia, que eu acho que é a parte mais difícil, é essa locomoção com a nadadeira, a, pra entrar no mar. Então, eu uso uma técnica, tanto quando a água começou a encostar no pé de pato, quanto, também, a gente já muda de técnica quando ela já chega ali, na altura da canela, e quando a gente chega um pouco mais lá dentro, aí a gente dá aquela velha entrada de costas, assim né, que eu acho que facilita bastante, também. E eu vou demonstrar tudo isso pra vocês hoje, pra vocês verem também, que não é bicho de sete cabeças, e quanto mais você pratica, quanto mais você usa a nadadeira, mais facilidade você vai ter. Ah, tem um detalhe também, eu tô com a caixa de tanque, tô falando aqui sem ela, lógico, mas quando eu for entrar no mar, pra demonstrar pra vocês o, a forma que eu ando com a nadadeira, né, pra passar dessa sessão aqui, espumadinha branca aqui, eu vou, tá com a caixa de tanque, então, talvez a minha voz fique um pouco mais abafada, mas eu vou falar alto, pra que vocês entendam. Depois disso, eu vou entrar no mar com o Braia, a gente vai ficar conversando, ai cara, foi mal. A gente vai ficar conversando e tirando algumas dúvidas de vocês. Que foi? Fala aí. É o quê? Um caranguejo, ele disse, que ia pegando ele. Outro? Ó, já tô começando com uma dica bem importante, se você tem uma nadadeira, deixa eu gravar aqui, infeliz! Se você tem uma nadadeira que nem essa minha, uma nadadeira assimétrica, fica a dica que as pontas delas sempre ficam pra fora, ou seja, essa aqui é do pé esquerdo e essa aqui é do pé direito, tá vendo? As pontas delas sempre ficam pra fora. Ah, Dudu, mas isso não dificulta mais a caminhada? É, dificulta, mas ela foi feita pra usar sim, então vamos aprender, vamos nos adaptar a esse tipo. Dudu, e aquela que é simétrica, que tem os dois lados iguais, é mais fácil pra caminhar, pra entrar no mar? Eu diria que é a mesma dificuldade, então vamos aprender de uma vez por todas, pra gente poder escolher a que vai usar e não ter mais dificuldade com isso, tá bom? Let's do this! Vocês devem ter percebido aqui atrás, aí, a minha Fênix Sports, e daqui a pouco, ainda esse mês vai estar disponível o site da Fênix, e eu vou, assim que o site estiver no ar, eu vou criar aqui no channel, pra você que é inscrito, um cupom de desconto pra você comprar qualquer produto lá no site da Fênix. Bodyboard da minha assinatura, bodyboard sem ser da minha assinatura, nadadeira, que lá vai ter também, lash, capa, o que você quiser adquirir, boné, sandália, chinelo, t-shirt, você pode usar o meu cupom de desconto, mas pra isso você tem que ser inscrito aqui nessa bagaça, então vai pra pó, com o dedo aí, lá ele, naquele botão vermelho, lá ele de novo, e se inscreve nesse canal, que aqui é a gente respira o bodyboard, bom detalhe, esse aqui, em específico, é o meu promodel, tá, e a gente tá com um plano, um lançamento iratíssimo pro ano que vem, e vocês não perdem por esperar. Fênix, vale super a pena, 100% brasileira, inclusive. Vamos lá, vou calçar minha nadadeira, lembrando que as pontas dela, quando ela é assim, são pra fora. Ah, Dudu, eu imaginei que ela seguia o mesmo modelo do nosso pé, ou seja, acompanhando o modelo do pé. Pois é, você imaginou errado sua cabeça fértil. Ô, amigo, vem cá, Brian, por que você não tá deixando eu gravar? Eu tô afim de gravar aqui pra galera do channel, que tu tá só me atrapalhando, corre mesmo. Puta que... Vai apanhar agora, corre, corre aqui, agora, agora eu te... Ó, já comecei dando a carreira com a nadadeira só, ó, eu quase te matei, agora tu... Calma, me dá isso aí, não pode brincar com isso. Meu Deus, arranhou. Casões, cara! Esse cara é muito... Deixa eu calçar o outro pé de pato. Solta! Eu vou te matar, ó. Calçado, os dois, pontinha pra fora, vamos lá tentar caminhar. Ó, aqui na areia é o caminho normal, tá? Mas se você não tem prática, é muito interessante você levantar... Esse cara... Tu vai ser demitido, cara, tu não tá deixando eu gravar. Tu vai ser demitido. Ó, levanta, que nem tá andando na lua. Tá vendo? Quando chega nessa parte aqui, é um pouquinho mais complicado. Quando a água, pronto. Aí, eu aconselho a você andar de lateral. De banda. Ó. Consegue cruzando os pênis assim? Sempre tirando da água, olha só. Quando chega aqui na altura da canela, eu já aconselho a andar descosta. Com a costa pro mar. Essa é a maneira mais fácil. Quando a água chega aqui na cintura, aí você pula e já vai pegar as suas ondinhas. Deu pra entender mais ou menos? Vamos fazer de novo. Agora eu vou colocar vocês na caixa, tá bom? Porque eu já vou pular pra entrar no mar. Agora é a de costa. Passou da cintura, já pode pular. Aqui nessa parte, a gente só usa a nadadeira. Né? Tem muita disposição pra furar o outro. Uma dica que eu sempre falo quando a gente tá falando de nadadeira, de pé de pato, é a remada com os pés dentro da água. Não precisa se assustar, tá? Dá uma sacada aqui, ó. A remada eu sempre faço com o pé dentro da água. A eficiência dessa remada é bem melhor. Tem umas séries, olha. Vamos tomar na cabeça, Braia. Acho que tá vindo uma série maior ali, hein? Onde, onde? Ó, vamos aproveitar aqui, já que você aprendeu a entrar no mar com a nadadeira. Não vai mais topar, né? Pelo menos vai tentar não topar. Já aprendeu também a remar com a nadadeira dentro da água. E agora a gente vai esperar uma onda pra tentar remar pra pegá-la. Só com a nadadeira. Eu vou usar só a nadadeira. Até porque uma mão eu tô segurando Braia e a outra mão eu tô segurando vocês. Então, a gente vai ver a eficiência da remada com o pé de pato, tá bom? Lembrando que pra pegar onda a gente tem que usar muito mais frequência, muito mais vontade na remada, tá bom? Combinado? Atitude, net. Ó, só com os pés, tá? Vamos lá. É, a onda morreu, mas... Não sei se deu pra ver no vídeo também aí a sincronia que a gente faz na remada, né? É muito de prática também, tá, galera? Não adianta você que tá começando hoje. É isso aí. Você que tá começando recente no bodyboard querer ter uma remada de alguém profissional que é muita prática. Mas vocês vão conseguir. Tenho certeza disso. Vamos lá. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido a andar com a nadadeira. Já foi pouco like nesse canal onde a gente respira o bodyboard all the time. É um prazer estar de volta com vocês. E é isso. Vou ficar me divertindo aqui com o Brian e até o próximo vídeo. Let's do this. Dá um legal pra eles aí, Brian.